Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Rousseff reafirma compromisso com o Bolsa Família e diz que o programa tirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. O Notícias da Semana começa agora. Na Suécia, a presidenta Dilma Rousseff visitou a sede da empresa fabricante do caça Gripen e confirmou a parceria tecnológica entre os dois países para o desenvolvimento de 36 aeronaves. A visita também reforçou acordos estratégicos em áreas como educação, comércio e meio ambiente. O som vem dos caças suecos Gripen durante a apresentação à presidenta Dilma Rousseff em viagem oficial à Suécia. Ela foi a Linshiopim, cidade a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo, onde fica a sede da empresa Saab, que fabrica as aeronaves. Próximo à cidade, o avião que levava a presidenta recebeu a escolta dos caças. Esta é a réplica do Gripen-NG comprado pelo Brasil. Entre as características da aeronave está a simplicidade na hora de operar e o baixo custo de manutenção. Além disso, toda a tecnologia usada na fabricação da aeronave será transferida ao Brasil por meio da troca de informações entre engenheiros suecos e brasileiros. A visita da presidenta à Suécia marcou o início da missão de 46 engenheiros brasileiros, de um total de 350 que vão trabalhar em conjunto com os suecos no desenvolvimento dos caças. As primeiras aeronaves chegam ao Brasil em 2019. Depois, uma parte da produção vai ser feita no Brasil. Segundo a presidenta, a negociação para a compra está assegurada. Um projeto ambicioso é um projeto volumoso, mas certamente ele não é um projeto que compromete os recursos do Brasil. O Brasil tem todas as condições econômicas de suportar um projeto desse tamanho e certamente ele não é o maior projeto existente no Brasil hoje. Ele é um dos grandes projetos. Portanto, a resposta é que não há uma implicação direta entre a crise econômica e o projeto. Ele é perfeitamente suportável pelo Brasil. E a compra dos caças deu início a uma nova relação entre Brasil e Suécia. O primeiro-ministro sueco Stefan Lofan e a presidenta Dilma Rousseff participaram da reunião do Conselho de Negócios Brasil-Suécia e da abertura do Fórum Empresarial, que reuniu empreendedores dos dois países interessados em ampliar as relações comerciais. O primeiro-ministro afirmou que o Brasil é prioridade para a indústria da Suécia. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a importância do intercâmbio comercial entre os dois países e falou do compromisso do Brasil com a estabilidade econômica. Entre 2009 e 2014, os investimentos suecos mais que triplicaram. O estoque de investimentos suecos no Brasil soma em torno de 4,5 bilhões de dólares americanos. O Brasil continua a ser uma opção segura e atraente para investimentos. Somos um país que oferece grandes oportunidades e possui ambientes de negócios sofisticados e seguros. Somos uma grande democracia. Nossa economia tem fundamentos sólidos e estamos trabalhando de maneira decidida para fortalecer sua saúde fiscal, retomando o equilíbrio, reduzindo a inflação, consolidando a estabilidade macroeconômica para aumentar a confiança e garantir a retomada do crescimento. A presidenta e o primeiro-ministro sueco também renovaram o plano de ação da parceria estratégica para uma cooperação futura dos dois países em áreas como comércio, investimentos, meio ambiente, defesa e educação. A presidenta Dilma lembrou que Brasil e Suécia têm compromissos semelhantes com o desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma também afirmou que Mercosul e União Europeia devem trocar as ofertas para o acordo de livre comércio entre os dois blocos até o final de novembro. O Mercosul está preparado para apresentar suas ofertas, sua oferta comercial à União Europeia e a partir daí estabelecer um acordo comercial ambicioso e extremamente vantajoso para ambas as partes. A presidenta Dilma Rousseff também visitou a Finlândia. O sistema de educação do país europeu é considerado referência em todo o mundo e muitos brasileiros estudam lá como bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A Finlândia é um país do norte da Europa que faz parte da zona do euro e tem reconhecidamente um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Mais de uma vez o país foi primeiro colocado no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, um ranking que pesquisa o desempenho de vários países na educação. E um dos principais objetivos da visita da presidenta Dilma Rousseff a Helsinki foi justamente estreitar as relações entre os dois países nessa área. A presidenta visitou a Universidade de Alto, referência em inovação tecnológica e se encontrou com estudantes brasileiros que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Como Heitor, estudante de Física da USP. O que eu aprendi aqui vai ser muito importante, muito útil para mim. Vai me ajudar muito para seguir a carreira acadêmica. Vai me permitir estudar de uma forma um pouco diferente de como é feito no Brasil. Na Universidade, Dilma Rousseff também conheceu iniciativas de sucesso, como uma fábrica de design, espécie de laboratório de uso compartilhado para experimentações dos estudantes que desenvolvem e exibem os novos projetos. Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional. O Brasil é também o principal parceiro comercial desse país na América Latina. O intercâmbio comercial entre os dois países atingiu a marca de 1 bilhão de dólares no ano passado e existem cerca de 50 empresas finlandesas atuando no Brasil e que geram cerca de 20 mil empregos. E a presidenta Dilma também se encontrou com empresários e investidores finlandeses na sede de uma agência estatal de promoção de investimentos no país, onde discutiu oportunidades de negócios. A presidenta também se reuniu com o primeiro-ministro Juhal Spila e também com o presidente Sauli Ninista. Dilma Rousseff disse que os dois conversaram sobre o cenário internacional no momento. Concordamos sobre a necessidade de trabalharmos juntos para a construção de um mundo de paz, segurança coletiva e desenvolvimento. Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os objetivos do desenvolvimento sustentável e desejamos que a COP21 Paris alcance um acordo justo, equilibrado, ambicioso e duradouro. As loterias não funcionam só como casas de apostas. São locais onde muita gente também paga contas e recebe benefícios sociais. E a partir de agora está autorizado o funcionamento por mais 20 anos das loterias que existem antes de 1999 e não passaram por licitação. Com a sanção da lei, as loterias do país passam a seguir uma mesma regra de funcionamento. Até 1999, o serviço para operar uma casa lotérica era distribuído pela Caixa Econômica Federal a partir de um credenciamento. Depois desta data, uma lei estabeleceu que todas as unidades seriam licitadas e os contratos, então, poderiam ser prorrogados por 20 anos. Ficaram de fora desta norma 6.310 casas lotéricas. Para terem um direito garantido, elas primeiro perderiam as antigas permissões até 2018 e depois disputariam a exploração do serviço em pregão eletrônico. Este entendimento foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União que determinou que os exploradores de serviços de loterias teriam de seguir a mesma regra no país. Mas no Congresso Nacional, esta orientação do TCU foi derrubada e as casas lotéricas que conquistaram o direito de explorar o serviço antes de 1999 também tiveram os contratos prorrogados por mais 20 anos. As casas lotéricas funcionam como correspondentes bancários, onde as pessoas podem pagar contas. Pago contas, jogo, que é mais prático, né? Fica perto do trabalho, do movimento, pega ônibus, vai pra casa, não precisa pegar fila de banco. Mas geralmente paga a conta, que é mais rápido, é mais comitidade, é bem melhor. Geralmente é pra fazer jogo, pagar alguma conta, né? É isso que eu venho, eu deposito algum dinheiro. Eu acho mais rápido, né? É sempre mais rápido. Nas 13.216 loterias do país, quem participa de programas sociais como o Bolsa Família também pode receber os benefícios. Tantas e tão importantes conquistas justificam nosso compromisso inarredável com a continuidade do Bolsa Família e com a sustentabilidade das lotéricas. A rede de mais de 13 mil unidades lotéricas do país continuará sendo decisiva para que os benefícios sejam pagos em dia. A presidenta Dilma Rousseff também justificou a importância da sanção da lei no país. A lei que eu acabo de sancionar aqui hoje é curta e simples, contendo apenas três artigos, um dos quais garante sua vigência imediata a partir de hoje. Seu alcance, no entanto, é amplo, pois ela oferece uma perspectiva clara de futuro para 46% dos agentes lotéricos do Brasil. Esta semana, a presidenta Dilma Rousseff disse que os recursos do Bolsa Família não vão ser reduzidos, como sugeriu o relator do Orçamento de 2016. De acordo com a presidenta, o Bolsa Família é prioridade máxima do governo. Se hoje nós podemos nos orgulhar de termos a primeira geração de brasileiros que não conheceu a fome, de crianças das famílias mais pobres estarem na escola e não nas ruas ou no trabalho infantil, e do Brasil estarem entre os países em que a mortalidade infantil mais diminuiu nos últimos anos, tudo isso é resultado, em grande medida, do Bolsa Família. A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou pelas redes sociais. Na mensagem, a presidenta lembrou os 12 anos de existência do programa, que já formou uma geração de crianças que não passaram fome e que estão na escola. A presidenta também disse que o Bolsa Família mantém 36 milhões de pessoas fora da extrema pobreza e é reconhecido como o maior programa de inclusão social do mundo. Já a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou que o pagamento do Bolsa Família está garantido. O pagamento do Bolsa Família está garantido e o Bolsa Família está garantido. Os recursos para este ano, todos eles estão já previstos, disponibilizados, e para o ano que vem o governo já enviou, no projeto de lei do orçamento, recursos suficientes para pagar os 14 milhões de famílias. Então, se depender do governo o recurso está garantido, é prioridade máxima da presidenta Dilma. Representantes da Confederação Nacional dos Municípios manifestaram apoio à proposta do governo de recriar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. A alíquota seria de 0,38%, partilhada entre União, Estados e Municípios. Na conversa com os representantes da Confederação Nacional dos Municípios, um dos principais temas tratados foi a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, enviada pelo governo ao Congresso. A proposta prevê cobrança temporária por quatro anos. O valor arrecadado deve chegar a 32 bilhões de reais e vai para a Previdência Social. A CPMF é considerada essencial para reequilibrar as contas em 2016. Para o vice-presidente da Confederação, o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação do tributo, necessário, segundo ele, nesse momento de ajuste fiscal pelo qual passa o país. Nós precisamos nos unir aqui porque o Estado está precisando desse imposto. As prefeituras precisam desse imposto. Nós vamos fazer a nossa parte, que é o movimentar os nossos parlamentares, colocando para eles a necessidade desses recursos, para que possamos resolver esse momento de dificuldade que estamos vivendo. A proposta do governo é que o tributo tenha uma alíquota de 0,2% sobre as transações bancárias. Os prefeitos defendem uma alíquota maior de 0,38%, sendo 0,2 ponto percentual para a União, 0,09 para os Estados e o restante, 0,09, ficaria com os municípios. O ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, falou da importância da articulação feita entre a União, Estados e Municípios e do diálogo com todas as bancadas do Poder Legislativo. Nós contamos, inclusive, com essa articulação para que possamos ter um processo mais rápido, sem prejuízo do debate necessário sobre a natureza e o impacto econômico dessa medida, mas que nós possamos ter uma tramitação que assegure o mais cedo possível esse recurso para o orçamento dos municípios, do Estado e da União Federal. Novos medicamentos que aumentam a chance de cura para quem tem hepatite C passam a ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o governo, 30 mil pessoas serão atendidas com o novo tratamento no período de um ano. As duas primeiras caixas dos novos medicamentos contra hepatite C foram entregues para uma paciente nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Vou ter a minha saúde de volta, vou ter a minha alegria de volta, vou ter a minha esperança de volta, eu e toda a equipe de hepatite C. Esta médica e professora da Universidade de Brasília avalia que os novos remédios são uma evolução em relação aos anteriores. Os pacientes vão levar comprimidos para casa, então ele não precisa mais ir ao posto, ir ao centro de saúde e tomar a medicação injetável, e um período de tratamento de 3 a 6 meses. Então é uma revolução. 11 mil pacientes estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde para receber os novos medicamentos contra hepatite C. A escolha desses pacientes seguiu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, já que todos têm um grau mais avançado da doença. Mas a expectativa é que a lista de pacientes aumente. O Ministério da Saúde investiu ao todo 1 bilhão de reais na compra de 30 mil medicamentos. O Grupo Esperança, a associação da Baixada Santista, que reúne 6 mil portadores de hepatite C cadastrados, aprovou a distribuição de graça dos novos medicamentos pelo SUS. O Ministério da Saúde que fez uma negociação super importante, pagando 10% apenas do preço praticado no restante do mundo, hoje o Brasil até se torna uma referência no tratamento, que incorporou a distribuição pelo SUS desses novos medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, existem no Brasil 120 mil casos confirmados de pessoas com hepatite C. E a doença mata cerca de 3 mil pacientes por ano. Números que levaram o ministro a classificar a oferta dos novos medicamentos no país como revolucionária. É verdadeiramente um tratamento revolucionário que estamos introduzindo hoje aqui no Brasil, através do Ministério da Saúde, que eu equiparo esse momento histórico que nós estamos vivendo àquele lá atrás, quando nós iniciamos o tratamento da AIDS, com os antirretrovirais daquela época. Porque nós temos, só para dar uma dimensão, aproximadamente 700 e poucos mil pessoas portadoras de AIDS e devemos ter aí 1 milhão e 400 mil pessoas portadoras de hepatite C. Os medicamentos já foram enviados ao Distrito Federal e a partir do próximo mês começam a chegar em outros estados. A hepatite C é causada por um vírus e pode levar à morte. A doença é transmitida pelo contato com sangue contaminado, como em transfusões. Pesquisa divulgada mostra que o tráfego de passageiros em voos domésticos aumentou 170% nos últimos 10 anos. Denise, de 31 anos, é advogada, atleta e atriz e mora em Brasília. Por conta das três carreiras, ela viaja por todo o Brasil. O Brasil sempre vai de avião e entre os destinos mais visitados estão São Paulo e Rio de Janeiro. Quando é relacionado à advocacia, eu faço mais ou menos bate e volta. Vou na segunda, volto na terça ou vou na segunda e volto na quarta. Quando é relacionado ao esporte, eu vou final de semana, que geralmente os campeonatos são final de semana, eu vou quinta e volto todo domingo. E quando é relacionado para gravar, às vezes eu vou e fico uma semana, ou então vou na quinta e volto na segunda-feira. De acordo com a pesquisa divulgada pela Secretaria de Aviação Civil, pessoas como Denise, que viajam muito a trabalho, representam a maior parte dos passageiros de voos domésticos. Para o levantamento, foram ouvidos mais de 150 mil passageiros em 65 aeroportos do país. A maioria dos passageiros de voos domésticos tem entre 31 e 45 anos. Compra passagem com menos de um mês de antecedência, viaja a trabalho ou para estudar. E vem de táxi para o aeroporto. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, entre 2004 e 2014, o preço das passagens aéreas no Brasil caiu 48%. E o número de brasileiros viajando de avião cresceu 170%. Só no ano passado, foram 117 milhões de passageiros. Para o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, apesar da desaceleração econômica no país, vários fatores são responsáveis pelo bom momento do setor da aviação. A crise é sinônimo de oportunidade. Com a crise, nós vamos ter os turistas internacionais convertendo-se em turistas brasileiros, locais, regionais, no território nacional. Portanto, nós teremos oportunidade, não tenho dúvida nenhuma, de ampliar. E nós temos tido uma parceria excepcional com as operadoras aeroportuárias, com as companhias de aviação, e temos criado condições para que o brasileiro continue viajando tanto quanto viajava antes ou mais. Para o secretário-executivo da SAC, Guilherme Ramalho, esse é o maior diagnóstico já feito sobre os passageiros de voos domésticos do país. E pode ajudar a conduzir as ações do governo no setor, que deve continuar crescendo nos próximos 20 anos. Esse processo vai continuar, vai continuar com bastante intensidade. Eu acho que esses dados são dados que ajudam no planejamento para oferta de novos voos, para aumento de frequência em voos já existentes. Acho que ajudam, no geral, a melhoria da qualidade do serviço prestado ao cidadão. E esta semana foi comemorado o Dia Nacional da Alimentação Escolar. Para garantir a merenda dos estudantes, as escolas públicas do país contam com o Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, que tem quase 60 anos. Refrigerante ou suco? Nesta creche de Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, todas as crianças sabem a resposta. Aqui tem frutas hoje. Muito gostoso. Aqui os alunos são incentivados a comer de forma saudável. Hoje a professora ensinou a fazer suco de couve. Porque toda a couve tem uma concentração muito grande de futebol e é muito importante para a nossa saúde. E a criançada aprende bem a lição. A Pâmela, de apenas 5 anos, sabe que além de gostosas, as frutas são boas para a saúde. Eu gosto de comer banana, maçã, por causa que elas têm muita vitamina e ela é muito saudável para a gente. Ela é boa para a nossa saúde. Além de frutas, a escola também oferece lanches e almoço completo, com arroz, feijão. Hoje foi dia de entrega dos alimentos não perecíveis na escola. A maior parte do que chega aqui é paga com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Outra fonte de alimentos da creche é a horta, que as próprias crianças ajudam a cultivar. A couve do suco de hoje veio daqui. Aqui eu também consigo. Abre a mãozinha para a tia colocar a semente, isso, para não deixar ferido. E os pés de couve-flor colhidos aqui pelos próprios alunos vão parar no almoço da creche. Quando as crianças plantam aquilo e aquilo semeia e elas colem, e aí levam para a merendeira fazer aquela comida gostosa, então eles acabam comendo, porque existem crianças que não gostam de um cheiro verde, uma alface. E o hábito da alimentação saudável criado na escola vai para a casa das crianças. A avó da Emily é testemunha. Às vezes quando tem, ela fala assim, ai que vontade de comer a maçã. Aí eu falava, a avó vai comprar. Além de ensinar e alimentar, esta horta também é importante para que o município atenda os critérios do Programa Nacional de Educação Alimentar. É obrigatório que as escolas tenham projetos como este, para ensinar as crianças a comer bem. Também é preciso fazer o planejamento nutricional do cardápio. Ela visa a necessidade da criança, ou do adolescente, ou do adulto, porque cada faixa etária tem um cardápio diferente. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem quase 60 anos. O foco são os alunos do ensino básico público, da creche à educação de jovens e adultos. O orçamento do Programa para 2015 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais, que vão financiar a merenda de mais de 42 milhões de estudantes. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar, realizado no ano anterior ao do atendimento. Nesses 60 anos do Programa, ele tem evoluído. E uma das questões importantes é essa exigência de comprar 30% da actividade familiar. Essa aquisição, ela consegue movimentar toda uma cadeia produtiva, na questão das famílias, dos camponeses, e também dar uma identidade cultural a esse alimento. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!